Oi meu povo, eu nem te conto com a Gil, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal cheio de novidade. Nesse vídeo vou falar sobre o Biel, é isso mesmo. O Nanico está fazendo o maior sucesso aí, está nas suas plataformas digitais e hoje fez uma gravação lá para o Mega Senha da RedeTV. É isso mesmo, estão decolando. E mais uma novidade é que deixei até um vídeo aí para vocês aí, porque eu jurei que ouvi a voz da Tatá na casa do Biel ontem, tá? Numa gravação aí de um stories aí que a Tati Bolina, né? Que é a esposa, namorada aí do Juliano, né? Que eles foram ontem aí na casa do Biel. Eu ouvi assim claramente a voz da Tatá. Mas como assim eu não tenho certeza e ninguém depois gravou nada, né? Para poder falar se era ou não, tá? E eu deixei para vocês verem e vocês tirarem as suas conclusões, tá bom? Aí vocês deixem aí num comentário que eu vou tirar um dia aí para poder estar respondendo todo mundo. Eu gosto muito aí de estar trocando aí essa ideia com vocês, tá bom? É só peço aí assim, às vezes, alguma fala, aliás, alguma escrita para o YouTube não ficar retendo, tá? Porque eu agora, eu assim, eu não botei esse, para reter nenhum comentário, porque eu não estava vendo o comentário. Quando eu fui ver, estava tudo retido, né? Então, eu não estava vendo o comentário de vocês. Aí agora eu liberei, né? Para poder estar aí participando aí junto com vocês aí dos comentários, trocando uma ideia, até algumas informações que vocês possam ter, né? Que eu não tenha, tá bom, galera? Então, é isso. O Biel está feliz da vida, ele mudou até o semelhante dele, você vê que ele está bem mais animado. Os fandões aí estão enlouquecidos aí, porque já estão aí se sentindo vitoriosos, né? Para uma volta aí do casal Tael. Galera, vamos continuar torcendo, tá? Galera, então se inscreva aí no canal, compartilha e bora para o vídeo! Bom dia, família! Como é que vocês estão, meus amores da minha vida? Hoje eu acordei meio estilosinho, vai segurando o bagulho, tá ligado? Olha o que eu estou usando, ó. O que eu ganhei de vocês também. Apple Watch, série 6. Esquece! Mano, vocês vão acompanhando. Eu vou postar uma foto no feed já já, a respeito do que eu estou fazendo hoje. E é isso, vambora, mano, EP Fênix. Estou trabalhando, dando a vida. Amo vocês, vocês estão ligados. Quando eu sou uma, assim, é um projeto bem pessoal. Por mais que seja profissional, por uma das primeiras vezes, assim, eu estou falando da minha vida, da minha história, nas músicas, tá ligado? É um bagulho muito... É uma realização, tá ligado, família? Então, vai estar enjoado. Acordei cedo hoje para um compromisso que tenha a ver com o lançamento do nosso próximo single. Na verdade, com o lançamento do nosso EP, Fênix, mano. Eu estou muito feliz de estar botando esse projeto para... Se ninguém falou que te amo ainda hoje, te amo. Obrigado por existir, você é muito importante. Um beijo no seu coração e uma ótima quarta-feira. De volta em casa. Meu baby ficou na piscina. Agora é isso, amanhã. Já vejo ela da cor que vai ficar, que eu não vou falar ainda. E estou ansioso, não vou mentir. Olha. Agora vamos mandar aquele treino. O que a gente está colocando? Qual que é a cor que vocês acham que a gente vai colocar na Q3? Coloca lá agora que eu vou estar curtindo o que a gente vai colocando certo. E aí, família? Eu estou aqui na Autark já, mano. Você é louco. A gente vai aprontar. Tem a ver com clipe novo, tem a ver com música nova, tem a ver com EP. Quero que você vá lá na última foto deles e comente que cor que você acha. Saudia. E acho que já está rolando um bolso aqui, porque eu estou sentindo o cheirinho. Suspeito. Nossa senhora. O que é isso? Está rolando aí? Rolando rápido. Vamos mexer. Foi mexer, olha. A caca. Metade para a caca. Ela quer mostrar. Ela quer mostrar. Olha para a prima dela. Tem mais, hein? Tem mais, hein? Tem mais, hein? Sobre menos hoje. Olha, só ali que não... Não, mãe, cara. Olha, eu ia mostrar no fogão, mas vou mostrar... Quem que curte um alhinho no arroz desse jeito, Donaia? Olha. Tem que mexer. Mexe no alhinho. Olha quem cometa. Olha, eu e fiel. Cuidado, hein? Ela maltrata. Caraca, você não sabe cantar não, gente. Tem que aprender. Vai lá ver o clipe. Vai. Mega senha, mega senha, mega senha. Sábado, 11 horas da noite. Com... É isso. E é. E é. Até o junto. Até o junto.